Bom, a reunião de retrospectiva é o momento em que a equipe vai olhar para trás e ver como que foi o trabalho realizado. Então, o momento de reflexão que a gente tem em processos, em metodologias ágeis, de o time junto olhar para trás e falar assim, olha, como que a gente trabalhou nesse último momento, nessa última uma, duas, três semanas que a gente trabalhou e como que a gente pode, para a próxima iteração, trabalhar ainda melhor, resolver os problemas, o que mais impediu a gente de avançar, o que mais teve problema. Então, é o momento em que o time, como uma equipe, que a gente tenta prezar pela autogestão da equipe, vai refletir sobre o trabalho que foi realizado e tentar fazer melhor dali para frente. Bom, a reunião de retrospectiva é essencial para a gente ter melhoria contínua do processo. Então, a primeira reunião de retrospectiva pode não ser tão efetiva, a segunda, talvez não, a gente vai melhorando. Então, a gente vai construindo uma cultura de melhoria contínua, de sempre, de momentos em momentos, olhar para trás, ver o que teve de bom, o que teve de ruim, como que a gente melhora para frente. E isso fazendo um passo de cada vez, a gente chega num processo mais maduro, numa equipe mais madura, em mais resultado, em mais velocidade, mais produtividade de uma equipe. E a criação, claro, de um ambiente aí que a gente vai cultivar um ambiente que ele é amistoso, de poder falar de problema, refletir sobre o que foi feito, sobre o que não foi feito e como melhorar. Então, esse é o principal ponto da reunião, melhorar continuamente, ter essa cultura sempre acontecendo quando a gente está trabalhando de maneira iterativa, né, que a gente vai dando um passo de cada vez e sempre olhando para trás. Não, a gente precisa muito mais do que isso, né, então, se a gente pegar e fechar um time qualquer numa sala e falar, gente, fala de problema, vamos melhorar, não vai dar em nada, na verdade, provavelmente vai dar em briga. O que a gente precisa é cultivar um ambiente, né, em que as pessoas vão estar trabalhando junto, vão estar procurando melhorar continuamente, né, um ambiente em que ele é saudável, em que ele é sustentável, em que a equipe consegue realmente refletir sobre o problema e ter um foco mais no problema e resolver do que ficar culpando um ao outro, né. Então, se a gente coloca uma equipe que não tem uma maturidade para isso, vai dar briga, com certeza. Mas se a gente cultiva um ambiente, né, que a gente vai ser mais fácil, né, ser mais amistoso falar desses problemas, aí a gente consegue ter resultado, né. E nessa equipe precisa ter uma pessoa com um perfil de facilitação que vai conduzir essa reunião e vai garantir, né, que vai ter um resultado no final. É claro, a gente começa com uma reunião que não dá tanto resultado, mas, à medida que a gente vai progredindo, a gente vai melhorando, vai melhorando a equipe, a capacidade da pessoa facilitar essa reunião, conduzir essa reunião para ter um resultado positivo vai aumentando também. Então, não basta jogar o pessoal na sala e falar, gente, isso é um problema. Não, a gente tem que preparar isso, coordenar, criar um ambiente propício para a gente, assim, conseguir resultado. De jeito nenhum, né, a última coisa que a gente tem que pensar é cancelar a reunião de retrospectiva. Muita gente começa, quando começa a trabalhar com Ágil, começa a ter algumas iniciativas do Ágil, né, começa a trabalhar essas cerimônias, que vem do Scrum, então começa a ter problema mesmo. Vê uma reunião, faz, né, só joga um monte de gente na sala e tenta fazer reunião e vê que não dá certo, né, e fala, ah, essa reunião não serve para nada. Mas, às vezes, ela não foi bem conduzida, ela não foi muito bem preparada, não foi bem planejada. Então, o que a gente tem que fazer é planejar melhor a reunião, fazer outras reuniões, refletir sobre a própria reunião, que é o ponto da retrospectiva, olhar para trás, tentar ver o que pode melhorar e procurar formas de fazer a reunião de uma maneira melhor e não cancelar. Muita gente tenta isso, ah, não está dando certo, vamos cancelar. Não, vamos melhorar, porque a reunião de retrospectiva, ela é a chave do sucesso, a chave da melhoria contínua de processo, a melhoria contínua de uma equipe, dos resultados de uma equipe. Então, se ela não está dando certo, a gente tem que investir, porque o problema pode ser na forma como a reunião está sendo conduzida, o preparo da reunião, a maturidade do time, então a gente tem que trabalhar vários desses outros aspectos para a gente, assim, conseguir ter uma reunião mais efetiva. Música Música